Já estamos de volta e a notícia não para, é que um pedreiro se feriu após cair da laje de uma casa no bairro Perocão Confira os detalhes na matéria de Larissa Castro e Maurício Oliveira O pedreiro João Clóvis Machado, de 62 anos, caiu da laje enquanto trabalhava na obra desta casa que fica na Rua da Bica, em Perocão, na manhã desta quinta-feira Essa vizinha diz que ouviu um barulho alto e revela que a estrutura da viga caiu em cima do pedreiro Eu estava ali aqui na varanda, escutei o barulho forte e os meninos ajudantes que começaram a correr e aí falou, ah, João caiu, aí eu perguntei a Maria, que é a dona da obra, perguntando sobre ela o que estava acontecendo Ela falou assim, chama o SAMU Segundo Ingrid, três ambulâncias prestaram atendimento ao pedreiro, que foi encaminhado para um hospital em Vitória Ele teve ferimentos na cabeça e na mão esquerda A laje caiu, aí as coisas caíram em cima do peito dele, ele bateu a cabeça e tinha uma poça de sangue perto dele, ele estava falando que estava com dor Segundo vizinhos, a vítima é conhecida aqui na região por prestar serviços como pedreiro Mas nesta obra, onde o acidente aconteceu, foi o segundo dia em que ele trabalhou Aqui na obra, que já é a segunda vez, a primeira vez que acontece isso com ele aqui na rua Mas ele sempre está trabalhando aqui em Perocão mesmo, no bairro, entendeu? É conhecido Os donos da casa onde o pedreiro trabalhava não quiseram gravar entrevista Ingrid revela que após o acidente, a proprietária ficou em estado de choque Como ela é idosa, ela estava chorando, estava tremendo, ela não sabia o que fazia Pois é, felizmente o seu João já recebeu alta do hospital e está em casa se recuperando dos ferimentos